Estamos ao vivo agora aqui Será que está ok? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aqui? Deixa eu tirar o som que agora a live vai ser mais simples Peço desculpa pelas interrupções na live Ok, beleza, estão entrando já Deixa eu ver como é que eu fico aqui Vou trazer você mais para cá, computador Para a gente ficar centralizado aqui Bom, lamento Vamos voltar a nossa Nossa reflexão aqui Justo hoje que eu ia falar de sexo, fala a verdade Eu não gosto de fazer a transmissão diretamente pelo notebook porque eu acho a transmissão pelo celular mais ágil e o som é muito melhor captado Hoje, por exemplo, a música que eu preparei para tocar para vocês, não vou tocar mais A gente vai ficar só na conversa mesmo porque o captador o microfone do notebook não capta direito o som do violão Então, vamos para a nossa reflexão aqui Bom, tentando mais uma vez Parece Sabe aquela live assim que é o seguinte O cara não consegue O cara não consegue Ele falha Toda hora E aí vai Tenta mais uma vez E tenta mais uma vez Acho que eu não fiz os preliminares direito Enfim, agora vamos ver se vai Vamos ver se vai É uma meia luz Apagar a luz um pouquinho aqui Agora parece que ficou bom Mari Luisa Mauro Paz Elaine Lula Anne Cruz Saudações a todos vocês A Lop está aqui Vamos lá Vamos lá Então Tentar fazer essa reflexão de hoje Porque até Quero dar um toque para vocês Hoje Depois Desta live Eu vou terminar assim Em cima do horário Eu sempre passo um pouquinho Mas hoje eu vou terminar em cima Porque eu entro no Boa Noite 247 Com a minha amiga Gisele Federici Depois dessa transmissão aqui A gente continua a falar Então pelo Youtube Depois vocês vão me achar também Na sequência aqui no Boa Noite 247 Eu Fiquei pensando muito A respeito dessa Essa coisa um pouco bestial Muito estranha De um segmento todo político Ter ideia fixa na questão sexual Do seu adversário político Desde então Relembrando aqui Desde a Dilma Rousseff Que foi muito Atacada por questões de ordem Sexistas Aquele Aquele pôster Que colocaram no carro Na boca do No abastecimento do carro De gasolina Tudo isso De uma violência sexista Sem precedente Sob Um silêncio Muito Emblemático Emblemático E eloquente Da imprensa brasileira Que não fez questão De se escandalizar Com esse tipo de prática Acho que Não sei se a gente poderia chamar De prática fascista Mas de prática violenta De agressão contra a mulher Um país que estava Naquele momento Conquistando uma porção De coisas importantes Lei Maria da Penha Combatendo a violência doméstica Que é a violência mais A mais espalhada Pelo país Você sabe de onde vem A maior violência Contra a criança Contra a mulher É dentro da casa É na família O pessoal enche a boca Para falar de família Mas é na família Que acontece O maior Incidência de violência Não é na rua Evidentemente Que violência doméstica Só pode ser dentro da casa Realmente Mas A estatística mostra Que Assim Marido bêbado Homem Macho, adulto, velho, branco Em geral São os caras violentos Que tocam o terror Dentro da casa Bate em filho Bate em filha Bate em sobrinha Bate em tudo Que tiver na frente Pela violência extrema A que eles estão Submetidos Moralmente Moralmente E de todas as outras formas Então a sociedade brasileira Tinha Tinha muito Muito Tem muito Que aprender pela frente Bom Mas o que me chama a atenção Que é um pouco É um pouco Curioso demais E eu estava fazendo aqui Uma previsão que é o seguinte Dos estudos da linguística Dos estudos sociológicos Antropológicos Da ciência política Nós vamos ter Daqui a um tempo Uma Incidência De pesquisas Sobre Essas características Tão Exóticas Desse segmento político Que assaltou O poder brasileiro Numa espécie de Encenação Da democracia Foi uma encenação Da democracia Saudações a todos vocês Aí Não quero Daqui a pouco Eu vou fazer uma rodada Aqui de saudação Que a gente teve problemas técnicos E estamos aqui Abração Vicente Jungstedt Tá Em Sidney E pra gente Poder entender Um pouquinho mais Onde eu quero chegar Com essa fixação Da direita Fixação sexual Da direita No PT E na esquerda Então Eles vêm Com a questão Do kit gay Inventaram isso Ficaram Martelaram Isso foi decisivo Pra campanha Uma mentira Propagada Depois A gente teve A questão Da mamadeira Erótica Quer dizer Delírio Total Total Inacreditável Que isso Tenha sido Propagado Você pode até pensar Assim Puxa É irreverente Só que é usado De uma maneira Criminosa Se fosse no campo Do humor Quem sabe Seria um humor De péssimo gosto Mas Não seria crime Na minha opinião Mas eles foram Propagaram isso Como algo Quer dizer Algo proveniente Do PT Eles projetam As suas próprias Fixações sexuais No outro No PT Por isso que eu digo Que parece muito Com a fase anal A fase anal Na psicanálise É dos 18 meses Aos 3 anos De idade Da criança Do bebê Do sujeito Nós Entramos no mundo simbólico A nossa Imersão no mundo simbólico No mundo da linguagem É feita Através E isso foi consagrado Pelos estudos Da subjetividade Na psicanálise Desde Freud Passou pelo século XX Todo E é muito interessante Porque dá para fazer Um paralelo Com essa questão Social e coletiva Que está rolando Agora aqui no Brasil O bebê Ele entra Na linguagem Por algumas pressões Do mundo simbólico O primeiro contato Que o bebê tem Com o outro O seu outro É com a mãe Com o peito Com o peito Porque a gente pergunta Se o cara mamentou Se ele mamou no peito Ou não Mas isso não tem Tanta importância não Porque as coisas Se substituem Nessa fase De imersão simbólica Bom Só para Vou resumir demais Para vocês Eu sei que tem Muito psicanalista aqui Que são meus amigos Muita honra De interagir com vocês Pela qualidade Da audiência Vocês sabem Que vocês são Um dos públicos Mais qualificados Da internet Aqui na live do Conde Também na TV 247 Tenho muito orgulho De ter esse feedback De vocês Mas só para dar Um pano de fundo Para a gente entender Por que eu acho Que o bolsonarismo É a fase anal Da política Então a criança O bebê Para ele Para ele poder Enunciar Para ele poder falar Porque falar Não é só repetir Não é imitar o adulto As articulações vocais Precisa passar Por uma Por uma questão Cognitiva Mental E da ordem Do desejo E o desenho Que o Lacan Faz Que está consagrado Até hoje Com algumas variações É que a criança Num dado momento Ela deseja No primeiro momento Ela deseja a mãe No segundo momento Ela deseja O desejo da mãe Que é o pai Tudo isso São funções Tá? Ah, mas a criança Que não tem pai Nem mãe Ela vai ter alguma coisa Que substitui Essas duas instâncias Porque nós não somos Que nem os animais Por exemplo A girafinha bebê Ela nasce em pé E já sai andando Né? Ela só tem que mamar Nós não Nós nascemos Só vamos andar Depois de um ano Ou dez meses Ou um pouco mais E falar Depois de um pouco mais Ainda Um ano e seis meses Dezoito meses Uma coisa desse tipo Então Tem mínimo aqui? Jura? Que honra Então Esse Esse protocolo Que esse segmento Político Acabou Desimbestando Essa fixação sexual Quer dizer Uma coisa humilhante Vocês bolsominions Que estão aqui Na cena Vocês já entraram Para a história Como elementos Profundamente Recalcados Reprimidos Entendeu? Com insegurança Profunda Sexual Vocês já entraram Para a história Assim O que vocês dizem O que vocês reclamam A agenda de vocês Que é basicamente Nula Né? Que é composta De ódio De frustração sexual Ininterrupta Vocês bolsominions Vocês estão Associados A esse tipo De representação E vão entrar Para a história Assim O que é uma Humilhação Para vocês Eu sei que vocês Não sentem Agora eu vou falar Um pouquinho Diretamente Para os bolsominions Se é que eles Estão aqui mesmo Eu sei que vocês Não sentem muito isso Porque a limitação Intelectual É muito grande Então não tem problema Eu passo agora A falar para o público Que tem um pouco Mais de lastro Intelectual Cognitivo Para a gente Poder avançar Um pouco Nessa Nessa questão Curiosa Que é assim Por que que vocês Por que que os bolsominions Têm tanta fixação sexual Por que que esse grupo Por que que esse Esse segmento político Apostou tanto Nessa Nesse jogo Que é Ao mesmo tempo Deliberado Estratégico E ao mesmo tempo É É um desdobramento De uma personalidade Absolutamente doentia Né É Fixação Então veja Tem o O kit gay Inclusive a autora Do kit gay A francesa Ela disse Que Ela considera Que o Bolsonaro Tem um problema Gravíssimo De Identificação sexual De auto-identificação sexual O que é óbvio Né Vamos concordar Que é óbvio Por que Porque ele não fala Em outra coisa Ele não falou em outra coisa Durante a campanha Praticamente Parecia que ele dormia Com o kit gay É Embaixo ali do travesseiro Toda noite Ficava lá Acariciando o kit gay O tempo todo É Porque ele tava Absolutamente incomodado Com a existência Possibilidade Daquele Manual Vamos dizer assim Que nem era o manual Que nem era Aplicado na escola Que é tudo fake news Mentira Crime Caixa 2 Caixa 2 Do Bolsonaro Que não vai ser Punido Mesmo Porque as nossas instituições São muito fracas Essa fixação Ela disse Esqueci o nome Da Hélène Hélène Brugliel Se alguém souber Aqui por favor Me diz Autora Do livro Publicado Na França Foi traduzido No Brasil Acho que pela Companhia das Letras Mas jamais foi aplicado Em escola nenhuma Por nenhum partido político Então Veja Ela disse Que E ela falou Uma coisa Muito interessante Sobre O O Bolsonaro Ela disse Assim Que tinha Uma criança Ali Pedindo socorro O Bolsonaro Certamente Foi uma criança Que foi Pressionada Por uma criação Ultraconservadora Não sei se Violenta E que Essa Bestialidade De criação Emerge agora Através de um político Extremamente Preconceituoso Limitado E com Fixação Sexual Perene Então Ela diz Isso Ela diz Que o Bolsonaro É uma criança Tem uma criança Ali dentro Pedindo socorro Quer dizer A gente tinha Na cabeça dela Eventualmente A gente teria De ajudar o Bolsonaro Interno Nesse cara Vamos fazer Uma sessão Com ele Para ver Se ele Relaxa Um pouco Se ele Sai Desse Armário Ideológico Profundamente Degradante Em que ele Se enfiou Junto com A sua classe Política Seus filhos Etc Veja Então Tem esse ponto Da fixação Sexual Dessa direita Comportamental Brasileira De praxe O segmento Conservador Ele é muito Sexista Mesmo Ele é muito Reprimido Mas Nesse ponto Ultrapassou os limites Então Kit gay Mamadeira Erótica O que beira O Quase que O surrealismo E pra fechar Com chave de ouro Nesses últimos tempos Aparece Essa pastora Dizendo Que o ponto G É invenção Do PT O que pode ser Até uma coisa Gloriosa Porque assim Parece que É quase que Um ato falho A esquerda A esquerda Goza A esquerda Tem orgasmo E a direita É reprimida É muito interessante Porque isso Origina Possibilita Uma leitura Da cena Política Pelo viés Das identificações Do desejos Subjetivos Então é interessante Então é por isso Que eu acho Que o bolsonarismo Tem um pouco Dessa Dessa questão Da fase Anal Eles mal conseguem Formular Enunciados Eles ainda estão Adentrando O universo Simbólico De maneira Errática De maneira Confusa Não Não compará-los A bebês Evidentemente Porque bebê É uma gracinha Não pode comparar O bolsonarismo Ao bebê Mas Estruturalmente É mais ou menos isso A limitação É tanta Que aparentemente Eles ainda Não entraram Em um Universo Simbólico Propriamente dito Eles estão Interrompidos Isso é interessante Eu acho que Isso abre um precedente Para a pesquisa Eu sempre digo Quando eu vejo Bolsominion Bolsonarista Esse pessoal Da direita Comportamental Brasileira Que acha Que venceu Eles acham Que eles estão Bonitos No pedaço Eles acham Que não Vamos lá De braçada Eles vão Se ferrar Na verdade Eles foram Expostos Eles ganharam A primazia E nós ganhamos O benefício De vê-los Ascenderem Ao poder Para depois Cair E é interessante Queridos Que o Bolsonaro O próprio Bolsonaro Ele participou Há pouquinho tempo Do Vai vendo Do que ele participou Olha como a coisa É sexual É sexista Ele participou Da cúpula Conservadora Das Américas Cúpula Conservadora Lá em Foz do Iguaçu Que rima Com Urubu Evidentemente É O A cúpula Conservadora O Olavo de Carvalho Ele Ele esteve Presente Lá através Do vídeo Né É Uma matéria Sensacional Hoje Na Folha de São Paulo Da Ana Ana Balossier Ana Virginia Balossier Grande jornalista É Como eu sempre Repito aqui Reitero Insisto Problema Da Grande Imprensa Não são os Jornalistas Trabalhadores Competentes Que estão Empregados Ali Produzem as suas Matérias Problema Da Grande Imprensa É A Editocracia É a linha Editorial É o dono É o dono Problema da Folha É o Frias Problema do Estadão Decadente São os Mesquita Problema do globo Decadente É a família Marinho E os seus Congêneres Ali Porque o Ali Camel Por exemplo É praticamente Um marinho Eles São funcionários Do mês Eles são Extremamente Obedientes Fazem O que o patrão Mandar Eles fazem O que o patrão Mandar Eles fazem Eles Inclusive Miriam Leitão Inclusa E tudo mais Eles Acham Que tem Liberdade Para dizer O que Pensam Mas na verdade Isso é muito Mais profundo E os estudos Da linguagem Já mostraram Isso Você não diz O que quer Você diz O que pode É muito raro Alguém que diz O que quer Eu mesmo Que aparentemente Não tenho Ninguém Aqui para Mandar Eu dizer Alguma coisa Mas eu sou Pressionado Por vários Por várias Instâncias De discurso Que me fazem Dizer o que Eu digo Tá A nossa Liberdade É limitada É muito Limitada Do sujeito Do enunciador Estão entendendo Hélène Brulier Hélène Brulier Cláudia Zalpa Muito obrigado Que é autora Do Kit Gay Que agora também Não me lembro O nome em francês Como é que era O nome Dessa obra Em francês Que é uma obra Interessante É uma obra Bacana Evidentemente Causou polêmica Aqui porque Ela não fazia Sentido Aplicar Uma obra Dessa No ensino Fundamental No ensino Básico É uma outra Questão Bom Dito isso Essa fixação Pela Essa coisa Sexista Da direita Evidentemente Ela também Tem Um viés Estratégico Porque Ela mobiliza Os sentimentos Mais atávicos Os instintos Mais profundos Como O bandido Aquele bandido Roberto Jefferson Costumava dizer Costumava dizer Que o Zé Dirceu Provocava nele Os instintos Mais primitivos Quando você fala De sexo Quando você fala Dessas questões Sexistas Que mexem Com valores Você mexe Lá na profundeza Do sujeito Do eleitor E você Mobiliza Uma energia Psíquica Que vai ser Desdobrada Depois Para a política Veja Por isso Que eu digo Que é uma fixação Política Político Sexual Porque eles Desdobram Essa questão Do sexismo Para a política Eles transferem Energia De um lugar A outro Felipe Jaguaribe Um abraço Acompanhando aqui De Portugal Então É uma situação Que é digna De pesquisa Eu sempre digo Que essas figuras Medonhas Tacanhas Bizarras Da direita Brasileira Do grupo Do Bolsonaro Do partido Novo Muito bizarro Inclusive o partido Novo Para quem não sabe É quem abriga Esta figura Abominável Que acabou De ser indicada Para ser Ministro Do Meio Ambiente Deixa eu ver O nomezinho Do infeliz Aqui Que eu anotei Deixa eu ver Cadê o nome Desse infeliz Ricardo Salles É do partido Muita gente Foi muita gente Que eu conheço Que tradicionalmente Era de esquerda Não teve coragem Não teve coragem Para Rejeitar o Bolsonaro E optar Por uma Uma candidatura Viável Do Haddad Por fobia Residual Ao PT E foram Para o partido Novo Para aquela Infâmia Como é que era o nome Do candidato Do partido Novo Amoedo Amoedo Muita gente Aqui No meu entorno Aqui Votou no Amoedo A pessoa Falava para mim Quase que pedindo Desculpa Assim Ah Eu vou votar No Amoedo Aí eu dava A risada Eu falava assim É mesmo Eu não tentava Nem dissuadir Eu falava assim Mas escuta Ah não Ele é legal Ele tem uma Ele tem um projeto bom Ele quer Ele quer cortar gasto E tal Quer dizer Besteirada toda Engrupiu Partido novo Do inferno Mais velho Da história Do mundo Partido novo Tá aí Então esse Esse sujeitinho Que vai assumir O ministério Do membro E a gente Ricardo Salles Só para vocês saberem Ele Na campanha dele Acho que ele foi Candidato a deputado Isso aí Na campanha dele Ele O número dele Partido novo Era 30 Vocês se lembram disso? Partido novo É 30 É Ele colocou E o número dele De candidato Era 30.06 30.0 É um calibre Né De pistola E de espingarda 30.0 Ele fez alusão Ao calibre Da arma Com o número dele De eleitoral E aí Colocou foto De javali No santinho Dele político Esse cara Devia estar preso Né Colocou foto De javali Colocou foto Do MST Colocou foto E outras coisas Outras Cossitas Mais Né É Qual que O que que estava ali Subscrito É para matar Sem terra Que aliás Dois sem terras Acabaram de ser Assassinados Na Paraíba Eu anotei o nome Deles aqui Ao vivo Não faz muito tempo Do velório Desses dois Sem terra Que foram assassinados O Steadley Acabou de dizer Estou fazendo aqui As digressões Do noticiário Do dia Para vocês Acabou de dizer O Steadley Que Essa Essa violência Contra o sem terra Tem origem Evidentemente No discurso No discurso Do Bolsonaro Bolsonaro Falou com todas as letras Que queria matar O sem terra Que tinha que matar O sem terra Tá Presidente Brasileiro Né Para vocês Caso alguém Não saiba ainda Então A gente A gente tem Eu só queria dizer Desse cara Do partido novo Que agora Está Nomeado Ministro do meio ambiente Que também Mobiliza Os sentimentos Mais Arraigados Das pessoas Sexo Violência Sexo e violência Basicamente Eles O discurso deles É baseado em sexo E violência Então É isso que eu acho Que pode Ocasionar E redundar Vários estudos Das ciências humanas Com relação A esse período Super estranho Que o Brasil Está passando Não está passando Sozinho Porque o mundo Também está muito estranho Mas de qualquer maneira O que tem aqui É algo muito específico Eu ia dizer Para vocês Que sempre que eu vejo Essas figuras Cabulosas Né Da extrema direita Da direita Esse pessoal Que votou no novo Também Né Eu penso imediatamente Numa pesquisa De relato de caso Para mim Eles perdem Digamos assim Eles são menos sujeitos São menos atores Na linguística A gente faz Esses quadros Assim semânticos Mais menos Mais animado Menos animado Pedra é menos animado E cachorro é mais animado Semanticamente falando Então Eleitor de novo Eleitor de Bolsonaro Eles são menos Atuantes Eles são menos Eles têm menos capacidade cognitiva Para ser bem sincero Para vocês De avaliação Dos problemas De ponderação Sobre Questões sociais Que tenham Embasamento histórico Eles detestam A história Evidentemente Eles não vão conseguir Fazer Uma avaliação Histórica E contextual De qualidade E aí Eu sempre vejo Neles Um relato De caso Quer dizer Eu vejo Um bolsonarista Eu não quero Suadir esse cara Ou convencer ele De alguma coisa Eu quero pesquisar Esse cara Entendeu? Quero pesquisar Aquela cabecinha Problemática dele Para ver se a gente Consegue Algum resultado Para a sociedade Como um todo Já que eles são Absolutamente Manipuláveis Influenciáveis Com pouquíssimo Espírito crítico Eu quero saber Eu quero pesquisar Eu quero saber De onde ele veio O que ele vai fazer Quais são os sonhos Ou não sonhos dele E basicamente O que a gente vai encontrar Nessas pessoas É um caráter Recalcado Absoluto Sexual Eles tem muita Insegurança Das identidades Sexuais deles Muita Muita insegurança E aí Eles mergulham Nessa Nessa pistolagem De acusar o PT De produzir Uma madeira erótica De produzir O kit gay De inventar O ponto G O que é Como eu disse Aqui um pouco tempo Atrás Quase um ato falho Porque deixar claro Que assim A esquerda Tem orgasmo E a direita É reprimida Isso é interessante Isso é uma matriz De sentido Isso permite Que a gente Entenda um pouco Melhor Os sentidos Que estão em jogo Nessa Nessa cena Turbulenta Política brasileira Eu ia preparar Outras coisas Aqui pra vocês Preparei outras coisas E quero dizer Vou tomar uma golinha De água Tudo bem com vocês Cadê meu coraçãozinho Me manda Me manda o coraçãozinho Vamos fazer umas curtinhas Aqui Eu prometi Que ia falar Dos coletes amarelos Ontem Eu tinha dito Bastante Convencido De que os coletes amarelos Eram O movimento De esquerda Então Eu vou retirar O que eu disse Fazer minha autocrítica Sem problema nenhum Recebi informações De gente Que está na França Em Portugal Dizendo assim Calma Pera lá Não é bem assim Eles são Eles são de direita Basicamente Parece que eles são Extremistas Tanto de direita Quanto de esquerda É uma cena É uma cena Muito complexa O ideário Desse movimento Me parece Progressista Porque eles querem salário Eles querem direito Eles querem idade menor Para aposentadoria Eles querem Que se abaixe O preço do combustível São 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 Pautas Assim Digamos Minimamente Realmente Politizadas Não pode comparar O manifestoixo brasileiro Burro Como a porta Seca Com Um Conservador Francês Que tem o mínimo De cultura Então a gente Precisa Realmente Lidar com esse tipo De diferença cultural De qualquer maneira O que eu entendo Dos coletes amarelos Nesse momento Em primeiro lugar É o que eles chamam De movimentos populares Híbridos É muito interessante O que está acontecendo E perigoso também Não sei se tem o dedo Do Steve Bannon Nisso tudo Na verdade São aqueles movimentos Que são Que são gerados Dentro das redes sociais Com hashtags Né? E que acabam Agregando E produzindo Um valor Um caráter Diferenciado Dos movimentos Espontâneos sociais Então é Primavera Árabe Tem uma lista aqui Tem um artigo Muito interessante Eu vou ler pra vocês Deixa eu ver se eu acho Aqui Tá tudo meio lento Hoje A internet Aqui em casa Totalmente alucinada Qual é Véio Fala sério Então Revolução Verde No Irã Revolução Laranja Na Ucrânia Primavera Árabe No Egito Na Tunísia Na Síria Na Líbia Umbrella Revolution Em Hong Kong Bom São Movimentos Iconográficos Né? Eu tinha dito ontem Que o colete amarelo Esse elemento semiótico Ele conduz Um Toda uma mobilização Que tem E aí eu vou Eu vou falar Desse aspecto Mais complexo Né? Desses movimentos É Que são Movimentos Híbridos Né? São híbridos Eles não são Propriamente politizados Então Tem o Guarda Chuva Né? Em Hong Kong Você tem a Primavera Árabe E tudo mais No Brasil Manifestou a camisa da seleção Enfim Nariz de palhaço Tinha elementos ali Né? Elementos semióticos ali Pra lidar Com Aliás no Brasil Muitos Né? Tinha o boneco do Lula Né? Inflável Tinha O pato amarelo Né? O pato amarelo Que foi inclusive Plágio do Paulo Skaff De um ator De um É É Artista plástico Holandês Que tinha feito Aquele design Do pato amarelo Mas basicamente O que é interessante Nesses movimentos E que a gente Precisa ficar atento É que eles O que Alguns Intelectuais E analistas Estão chamando De efeito Heisenberg Que é Bom Não vou entrar Na explicação Da física De Heisenberg Pra dizer pra vocês Mas basicamente É assim O Quem tá vendo Né? O observador Ele Tem Ele muda O objeto Que ele observa Isso tá em Einstein Também, né? A questão da relatividade É um pouco essa Também, né? O observador E é um dos paradoxos Da pesquisa científica Das ciências exatas, né? O observador Modifica O seu objeto Isso é um grande É uma grande questão Para a física Para a matemática Sobretudo pra física, né? Pra astrofísica E tudo mais Nós somos O vetor De observação E nós temos Que considerar Que a nossa observação Modifica aquilo Que a gente observa É Grosseiramente Esse é o princípio De Heisenberg É O que que O que que Isso tá ligado Com o movimento Dos camisas Dos coletes amarelos Na França Aparentemente Com as mídias digitais Com a explosão Das mídias digitais E com massificação Também Das mídias tradicionais TV a cabo Enfim Própria internet Acho que dá pra entrar Nesse rol aí Das mídias tradicionais E as mídias digitais Já uma outra coisa Que tem a ver Com o celular Com os smartphones Eles passam A influenciar O conceito De um movimento Estruturalmente Eles não são só Observadores Então o WhatsApp Não é só um observador A TV francesa O Le Monde Não é só Um observador Ali daquele Daquele Da France Press Não é só Observador Ele participa Junto disso Até porque O próprio movimento Quer ser visto Na verdade Muito mais Do que defender Um ideário É um movimento Que quer aparecer Tá claro isso? E isso Gera Uma nova Realidade No que diz respeito A manifestação Popular E as suas demandas Políticas Tudo bem? Eu vou encerrando Já já Porque daqui a pouco Eu vou entrar ao vivo Com a Gisele Na TV 247 Convido todos vocês A irem pra lá Então É direita A Luciana Barros Tá me dizendo aqui É direita Conde Beleza É direita Eu acho que é direita Sim Mas eu acho Que é mais complicado Do que isso Eu acho que Inclusive Por ser na França Que é Um país Tradicionalmente Que tem uma pegada Politizada Eu não sei Como esse movimento Vai Se desdobrar Ali Ao longo Das semanas Dos dias Dos meses Das semanas Vamos observar Porque é complicado Eu vejo Por exemplo O movimento Ele não Foi um pouco assim As pessoas Até Ficam um pouco Me pedem Para não comentar isso Mas o ele não É exatamente isso É um movimento Que nasce da internet Migra Para a cena social Num 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 cenário Diferente Híbrido É Que provoca Sentimentos E percepções Difusas Né E que podem Privilegiar Eventualmente Aquilo que ele próprio Combate Está certo Os movimentos Também De 2013 No Brasil Tem essa configuração Então a gente está Num Na verdade Num Num divisor De águas Histórico Porque eu acho Que não existirá Mais uma manifestação Se não for assim Sem A cena digital Presente É só preciso É só é preciso Que essa cena digital Seja ocupada Por O segmento Que Não 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 se rende Digamos assim A certos Padrões do sistema O sistema Financeiro O sistema do capital Que nos governa Né A tradição De insurreição Popular É uma tradição Da esquerda Não é da direita E nós temos Que recobrar Eu acho Essa Essa capacidade De encenação Essa capacidade Que também é uma encenação Evidentemente Mas de atuação Política Muitas coisas Como a live Teve problemas técnicos Hoje Eu vou deixar Muitas coisas Para falar amanhã Para vocês Coisas que estão Acontecendo aí Com o governo Eu acho que Essa Essa questão Do cheque Do Do Bolsonaro Lá na conta Da esposa dele Foi depositado Pelo motorista A explicação Que ele deu Não convenceu Ninguém A situação Está bastante Perigosa Para o Bolsonaro Antes mesmo De assuntos O dezembro Vai durar Muito tempo Para o Bolsonaro Para a equipe dele Evidentemente Essa nomeação De basicamente Um fascista Para o Ministério Do Meio Ambiente É para fazer O diversionismo Mesmo E arrastar A blogosfera Para longe Do tema Do cheque Depositado Na conta Da Michele Bolsonaro E a blogosfera Morde a isca Bonitinho Não se iludam Com isso Infelizmente São as pressões Da comunicação Mas A situação Não é tranquila O Mourão Já está se assanhando Já está pedindo Explicações Para os Bolsonaristas Que estão aí Comprometidos O bolsonarismo Está em crise Eles estão Eles estão Veja Muito mais Humilhante Do que ter Votado No Collor Em 89 Que fez Todo mundo Se esconder E você não Achava mais Nenhum eleitor Do Collor Dois anos Três anos Depois Um ano Depois do impeachment É Vergonhoso O que aconteceu Naquela década De 80 Final da década De Começo da década De 90 No Brasil Muito mais Vergonhoso Vai ser Carregar Nas costas O peso De ter Eleito O Jair Bolsonaro Esses Bolsonaristas Realmente Eles vão ter que Fazer um Transplante De identidade Para conseguirem Continuar Nas suas Respectivas Vidas sociais E digitais Porque realmente Ficou muito feio Está ficando muito feio O processo É muito acelerado E eu vou Encerrando Aqui essa Live com vocês Infelizmente Tivemos uns Probleminhas técnicos Vocês sabem disso Espero que vocês Compreendam Acho que eu vou ter Que formatar Meu celular de novo E vou retomar Eventualmente Alguns pontos Dessa Dessa temática Que eu pontuei Hoje para vocês No papo Que eu vou ter Daqui a pouquinho Daqui a três minutos Com a Gisele Federici Na TV 24 Então Um beijo para vocês Não vou fazer música Hoje em função Dos problemas técnicos E aí a gente está aqui De volta amanhã Tudo bem? Tudo bem? Coraçãozinho do Conde Um beijo Valeu Muito obrigado Tá? Fique com Deus E a gente se encontra Na próxima Live do Conde Ou já já Na TV 247 Valeu E aí a gente se encontra E aí a gente se encontra E aí a gente se encontra